Olá, está a ver? O que é? O que é que estás a ver? Estabeleizes bem, então. Estava tão bem sossegadinho aqui, que me despedimos pelo... Já te despedimos também. Não, não. Cheiras bem? Já foste para o perfume? Já foi. Ó, cinco e cinco minutos. O que é que estás a ver? O que é que estás a ver? Não. Olha, eles estão deslocados. O que é que estás a ver? Ah, a Cristiana contou alguma coisa ao primeiro e ele está deslocado a ver. O que é que estás a ver? O que é que estás a ver? O que é que estás a ver? É? O que é que estás a ver?